Afinal, Black Mythic Kong irá brigar pelo GOT em 2024? O jogo será pelo menos indicado ao prêmio? Hoje pessoal, vamos falar sobre isso, irei passar a minha opinião, depois já de ter jogado o jogo e tudo mais, ter agora de fato uma opinião mais formada e bem elaborada sobre o game em si, já trouxe as minhas primeiras impressões e agora já joguei o Black Mythic Kong, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, até para falar sobre a questão do GOT, que é um tópico que muita gente vem debatendo, vem comentando sobre se o jogo conseguirá pelo menos ser indicado ao GOT, se as polêmicas envolvendo o jogo podem atrapalhar isso ou não. Então, primeiro ponto e muito importante pessoal, Black Mythic Kong é o maior lançamento do ano até então, nenhum jogo fez tanto sucesso quanto este game, o Black Mythic Kong vendeu cerca de mais de 10 milhões de cópias em 3 dias do seu lançamento, ele foi o jogo que quebrou praticamente todos os recordes da Steam, é o jogo single player mais jogado da história da Steam, o segundo jogo mais jogado da história da Steam só ficou atrás do PUBG, que tem 3,2 milhões de pico de jogadores, o Black Mythic Kong bateu 2,4 milhões de jogadores simultâneos na Steam, realmente são números impressionantes, expressivos e que claro, acabam contando bastante para a recepção geral do público, tá? Alinhado a isso, também temos o jogo com uma qualidade muito grande pessoal, olha, eu depois de ter jogado o Black Mythic Kong, eu fiquei ainda mais impressionado com o game, ele não é um jogo ali que, sei lá, reinventa a roda, cria algo 100% novo, não, não é, mas dentro do que ele se propõe a fazer, o Black Mythic Kong faz isso muito bem, ele é um jogo visualmente falando muito bonito, mecanicamente falando muito divertido, né, a forma como a sua história é contada, o jogo realmente você vê que teve, né, um carinho muito grande por parte da Game Science em produzi-lo, então cada vez mais que você vai jogando o jogo, pelo menos a minha experiência foi assim, eu ia me surpreendendo, né, eu ia ficando impressionado, eu ia vendo coisas novas, e voltava no mapa, encontrava caminhos novos, encontrava chefes novos, por mais que ele tenha um sistema de mapa um pouco mais linear em outras áreas mais abertas, e eu sei que a exploração do Black Mythic Kong pode ser um pouquinho confusa, né, por conta de não ter um mapa para você se guiar e tudo mais, e o jogo tem áreas que você não consegue acessar, mas ainda assim, a minha experiência com o jogo foi muito positiva, as batalhas contra os chefes, as mecânicas novas que você ia aprendendo, né, o jogo tem uma constante muito legal de progressão do personagem, você não sente o seu personagem ficando estagnado, você vê ele ganhando novas habilidades, você upa as habilidades que você ganha, você escolhe coisas novas, derrota um inimigo, derrota um chefe, ganha habilidades daquele inimigo, então a progressão do Black Mythic Kong é muito legal, é muito boa, então isso para mim faz do jogo realmente um jogo muito legal, e que eu falei aqui no canal já em outra oportunidade, que eu particularmente não concordo com a média que o jogo teve no Metacritic, né, uma média lá de 82 da sua versão do PC, e para mim, pessoal, a média do Black Mythic Kong, ela poderia sim ser maior, tá, levando isso em consideração, a recepção do público, a recepção da mídia, elas foram diferentes na minha percepção, tá, galera, notei que a percepção do público, ela foi mais positiva do que a recepção da mídia, não que a nota que ele recebeu seja uma nota lixa, uma nota ruim, péssima, não, não é isso, pô, média 82, uma média boa para o jogo, tá, importante lembrar, pessoal, é o primeiro jogo da Game Science feito para consoles e PC, é um dos primeiros grandes AAAs feitos na China com uma experiência single player, que não é mobile ou MMORPG, então tudo isso é muito importante para a gente levar nesse contexto, tá, então na minha opinião já teve uma recepção melhor por parte dos jogadores, e claro, a recepção da mídia, falando-se em GOT, indicações para o TGA, é algo muito importante, pessoal, afinal, quem indica esse jogo para o TGA são os críticos, são as pessoas que analisaram o Black Mythic Kong lá e deram as notas, as respectivas notas para o jogo, tá, mas na minha opinião, galera, Black Mythic Kong sim, deve e precisa ser indicado ao GOT, tá, se ele vai ganhar ou não, são outros 500, e eu acho que hoje o mais cotado por parte da mídia é o Rebirth, né, o Final Fantasy VII Remake lá, que na minha opinião também, ele é um jogo muito bom, mas eu não acho essa obra-prima toda, igual eu vejo muitas pessoas falarem, né, do Rebirth, não, que é uma obra-prima e tal, é um jogo muito bom, mas eu não acho que seja tudo isso, não, e para mim não seria loucura, tá, na minha opinião, pessoal, dizer que o Black Mythic Kong poderia sim, tá, chegar a vencer o GOT em 2024. Tem outros jogos que sairão, o próprio Dragon Age vai chegar agora em outubro, tem outros lançamentos importantes até este final de ano, tá, não é um ano ali que a gente olha e fala, nossa senhora, esse ano está complicado de chutar qual jogo vai concorrer, né, tem anos aí que você fica até sem saber quantos jogos, né, e quais jogos serão indicados, eu não acho que é o ano de 2024, é um ano ali que teve grandes lançamentos, terá mais lançamentos, mas não temos, né, aquela unanimidade toda perante alguns títulos, então, esse ano, sei lá, você tem o Final Fantasy VII Rebirth, vai ter o Dragon Age, tem o próprio Black Mythic Kong, né, vai ter outros jogos que sairão, vai ter o Zelda novo, que bem ou mal é Nintendo e a mídia ama, sempre indica alguma coisa da Nintendo, vai ter esse Astrobot novo aí também, né, por parte da Playstation, não sei se vai ser bem recebido ou não e tal, dentre outros jogos que certamente eu estou esquecendo aqui agora de comentar com vocês, tá, mas não é um ano que a gente olha e fala, tá difícil indicar, né, então perante a tudo isso, eu não vejo como um absurdo, tá, as chances do Black Mythic Kong chegar a disputar o prêmio, ser indicado e tudo mais e possivelmente até quem sabe poder ganhar, né, o prêmio do Game of the Year, eu acho que as polêmicas que o jogo se envolveu, né, indiretamente até ou diretamente, enfim, isso pesa muito, tá pessoal, muito mesmo, a gente viu aí que teve review que tirou nota do jogo, porque sei lá o que, falta de inclusão e diversidade dentro do game e sei lá o que, e teve site fazendo matérias com traduções de declaração do estúdio, que depois não sabe se foi declaração correia, aliás, a tradução saiu perfeita ou não saiu e tal, então tem várias polêmicas envolvendo aí o Black Mythic Kong, que vira uma bola de neve, tá, e eu falo isso pessoal, porque as pessoas que indicam e votam no TGA para os jogos que estão lá, são essas pessoas que fazem reviews em sites grandes e tudo mais, então é óbvio que isso aqui pode pesar, e muito, tá, e eu acredito que por conta dessas tretas aí e tal, o Black Mythic Kong pode ser sim que fique fora das indicações, não seria nenhuma surpresa pra mim, tá, se tratando disso, não em qualidade do jogo, eu acho que como qualidade, o jogo tem sim qualidades pra chegar, né, até pelo seu número expressivo, pessoal, de vendas, de jogadores, isso conta, é óbvio que conta, eu sei que muita gente vai falar, pô Colute, mas o número de vendas não indica nada, se fosse assim, então FIFA era indicado, gente, são casos diferentes, né, estamos aqui falando de um jogo que é uma IP nova, primeiro jogo da Game Science e tal, tem nada a ver com FIFA, nada a ver, não dá pra comparar isso, mas é claro que esse número expressivo e esse lançamento expressivo do jogo é muito importante, até porque o próprio FIFA nunca teve, bateu o recorde na Ixin lá de jogo single player, ou sei lá, um dos jogos mais jogados da plataforma, não bateu, e o Black Mythic Kong conseguiu isso, ah, mas conseguiu isso porque teve um grande número de jogadores na China, e qual o problema? É demérito, então, o jogo tem um grande número de jogadores na China? Chineses não contam, então, isso não faz uma comparação quando tem o menor sentido também, então quando sai um jogo aí que, sei lá, tem muito jogador num país específico, a gente tem que dar esse parâmetro, ah, então, esse jogo aqui, ó, teve um milhão, mas, pô, 700 mil foi nos Estados Unidos, não conta, não, não é assim que funciona, tá, até porque se você tirar os chineses, ainda assim, tinha quase 500 mil pessoas jogando Black Mythic Kong, o que é um número impressionante, pra um jogo ali de primeiro título, isso é um Ixin, tá, pessoal, primeiro título de um estúdio desconhecido que faz agora o seu primeiro grande jogo AAA para um console, para jogos de consoles e PC, tá, então, não adianta tentar tirar o mérito do jogo com esse argumento, pelo menos na minha opinião, não vira, não cola, tá, então eu acho que isso é sim para ser levado em consideração, é um jogo que teve uma recepção muito positiva por parte dos jogadores, então eu acho que na hora de levar e de voltar para o TGA, os críticos lá deveriam levar essa consideração, se será levado ou não, eu não sei, eu espero que sim, tá, pessoal, mas na minha opinião, reforço, pelo menos o que eu vi até agora em 2024, o Black Mythic Kong pode e precisa ser indicado ao GOT, pelo menos, indicado, se vai ganhar ou não, é outra história, são outros 500, tem que avaliar muito mais coisas, até porque isso não cabe só a gente falar, né, e levar o GOT é um, é mais complicado, até por tudo que eu falei para vocês que envolve esse título aqui, o lançamento dele, tá, mas é isso, pessoal, essa é a minha opinião sobre esse assunto aí do Black Mythic Kong, e vocês, acham que deve ser indicado ou não? Pode ganhar o GOT? comenta aqui embaixo no campo dos comentários a sua opinião, tamo junto, pessoal, obrigado pela presença, pela companhia, você que ficou até aqui neste momento do vídeo, muito, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, valeu, falou e seia!